Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Escola do Pensar. Hoje eu estou com uma galera diferente, vou permitir que eles se apresentem, afinal eles escolheram esse tema que a gente vai debater hoje aqui. Galera, tudo bem com vocês? Vamos se apresentar então, Henrique, você começa? Já falei seu nome, né? Tudo bem, mas fala seu nome, sério. Sou Henrique Oliveira, do segundo ano A. Oi galera, eu sou a Ana Carolina, eu sou do segundo B. Oi galera, eu sou o Caom Barbosa e eu sou do oitavo B. Oi galera, eu sou a Stephanie, do segundo A. Ué, você confundiu a série? A gente está aqui para falar hoje sobre bullying, galera. Bullying. Não só eles escolheram esse tema, mas essa galera que está no fundo aqui, no backstage, nos bastidores aqui, também escolheram. E até gravaram um clipezinho a respeito desse assunto. Vocês colocaram uma frase aqui, eu queria saber quem de vocês pode ler essa frase aqui sobre a palavra bullying. Bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão e intimidação repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo, geralmente na escola. Quantos aqui já viram uma cena de bullying acontecer? Levanta a mão. Beleza. Vocês acham o bullying real? Ele existe mesmo? E por que a gente fala tão pouco sobre ele? Primeiro que só quem sofreu bullying para entender completamente o que é. Não tem como eu falar exatamente o que é o bullying porque eu nunca sofri. Eu não entendo o que é sofrer o bullying. Então eu acho que é por isso que as pessoas não falam muito. Porque as pessoas que não sofreram bullying não tem como dar uma certeza sobre o que é. Só quem sofreu para saber mesmo, que é passar por isso. Então a gente tem uma galera hoje, certo Stephanie, que está desmerecendo esse assunto só porque talvez ou não passou, ou porque passou e acha que todo mundo tem que passar também. Afinal ela conseguiu superar, então todo mundo tem que enfrentar isso. E a gente tem uma galera que está desmerecendo ou deixando de lado um fato que na verdade está machucando as pessoas. Devido aos grandes casos de violência escolar registrados nos últimos anos, e segundo a estatística, os jovens entre 10 e 21 anos estão entre os que mais matam e morrem no mundo. E isso é muita coisa. Foram um dos vídeos dos vários motivos para a criação desse projeto. Perfeito, cara. Perfeito. Ou seja, tem uma galera que está sofrendo de tal modo que está chegando a ter algumas atitudes, algumas ações de vida e morte, cara. Então é um assunto relevante para a gente conversar, galera? Lá na América do Norte, 160 mil pessoas, estudantes mais especificamente, não vão às escolas por conta de terem medo de sofrerem intimidação ou bullying por outras pessoas. Uau, quantos? 160 mil, em média. E é muita coisa. Muita, cara. E aqui no Brasil será, né? Como será que está aqui no Brasil? Essa galera aqui, que está aqui, tanto aqui na mesa quanto nos bastidores aqui, prepararam um clipezinho para vocês a respeito do bullying. Então você que está em casa aí, assiste agora de primeira mão o clipezinho, um curta-metragem, um mini curta-metragem sobre o bullying. É com vocês. Tchau, tchau, tchau. Muito bem, galera. Uma salva de palmas para a produção aí que vocês tiveram. Primeiro vídeozinho aí, projeto dessa equipe dos gêmeos. Muito legal, galera. E olha só a quantidade de número, né? A quantidade de estatística voltado a essa galera que está sofrendo bullying ou até que está causando bullying também, beleza? Bora falar sobre as consequências disso? O que isso pode desencadear na saúde? Ansiedade, anorexia, depressão, desinteresses pela escola e ataques de pânico. E assim, infelizmente, os casos mais extremos são o suicídio. Ou seja, muitas pessoas são traumatizadas e levam consigo as marcas do bullying para o resto da vida. Uau. É muito sério, cara. Ou seja, pode ter pessoas hoje em dia que estão indo para consultórios de psicologia que, na verdade, estão indo por causa... Ah, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com isso. E, na verdade, isso pode ser apenas um sintoma de algo que está muito mais profundo e a gente não faz ideia. O bullying. O bullying pode desencadear isso nas pessoas, cara. Próximo slide. Calma, lê pra gente aí. Existem vários tipos de bullying. Dentre eles se destaca o bullying físico, verbal, moral, social, psicológico e o cyberbullying. Você vê, né? Quantos meios as pessoas não acham para conseguir intimidar alguém, né? Eu não sabia que tinha tanto bullying assim. Vocês sabiam? Que tinha essas várias áreas? Até pouco tempo atrás, não. Eu fui descobrir também que existia esse bullying moral aí, social, só na pesquisa. Isso aí eu nunca tinha ouvido falar. É diferente mesmo, né, cara? E por isso que a gente tem que tomar cuidado sempre. Porque pode ser que, sem querer, a gente está fazendo bullying com alguém e a gente não percebe e a gente está magoando essa pessoa. É ou não é? Sim. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês acham que um dia a gente vai conseguir viver sem existir o bullying? Na nossa sociedade? Eu acho que ele não vai parar de existir, mas ele pode diminuir os casos. Legal. Eu acho que não, porque o ser humano, ele sempre tenta se sentir superior às outras pessoas. Então, acho que, como a Ana falou, pode diminuir, mas acabar... Legal. O Cauã tinha falado ali, a gente, no backstage ali, debatendo sobre esse assunto, ele falou assim, o mundo está de mal a pior, não tem o que fazer. Mas a gente pode se acomodar a isso? Não. Não é só porque a tendência do mundo é piorar que a gente vai fazer ele piorar também. O nosso objetivo aqui deve ser melhorar o mundo e não acompanhar ele piorando para você ajudar ele a piorar também. Então, nós temos que procurar melhorar o que a humanidade está fazendo hoje. Nós temos que fazer isso acontecer. Não vai num piscar de olhos tudo isso acabar e o mundo virar um vale de flores lindas. Quebrar o ciclo vicioso das pessoas. A gente precisa quebrar esse ciclo, cara. Perfeito. Perfeito. Eu queria abrir um momento aqui para cada um falar com a pessoa que está em casa e dar alguma dica. Talvez quem está assistindo a gente é alguém que sofre de bullying. Talvez quem está assistindo a gente hoje aqui é alguém que pratica o bullying. Perfeito. Que faz o bullying com as outras pessoas. O que você quer falar para essas pessoas agora? Em 30 segundinhos, cada um aí. Vamos começar pelo Henrique aqui. Então, o que você quer deixar para essa pessoa que está assistindo a gente, que pode ser impactado agora com esse tema que a gente está trabalhando, que é relevante. Henrique, está contigo. Se autoaceite. Não ligue. Porque está 100% do que as outras pessoas falam. Você é perfeito do jeito que você é. Não precisa ligar para opinião alheia. Uau. Perfeito. Show. Obrigado, Henrique. Daninha. E para a pessoa que sofre, procure ajuda e não se cale em nenhum momento. Porque é muito importante a gente buscar ajuda, tratamento psicológico. O autoconhecimento, como até o Henrique falou, é uma parte extremamente importante. Porque quando você se conhece, você sabe os seus pontos fortes, os pontos fracos. Você sabe os seus limites. Quando você também se conhece, você começa a gostar de si, se aceitar. E o principal de tudo, se respeitar. Saber dos seus limites. Então, procure ajuda. E é isso. É isso. Uau. Eu quase bati palmas para você agora, cara. Uau. Isso aí. E para quem sofre o bullying, procure ajuda também. Não precisa ser só de um profissional na área. Você pode pedir ajuda para os pais. Que vão ser pessoas que, pelo menos na maioria das vezes, vão estar lá para te ajudar. Vão estar lá para te apoiar. Peça ajuda para pessoas que você confie, para pessoas que você conheça. Peça ajuda também para uma pessoa que já sofreu bullying e conseguiu superar. Pergunte para ela como você fez isso. Qual conselho você teria para me dar? Uau. Bem feito, cara. Show. Obrigado. Obrigado mesmo. Stephanie. É que a pessoa se aceite, como a Ana, o Henrique falou. Eu acho que é isso. Basicamente, abre o jogo, né? Não guarda para si. Não sofre sozinho. Você tem pessoas ao seu lado que estão aqui para te ajudar, que te amam, que estão aqui para te proteger. Não ligue para o que as pessoas pensam de você, e sim só sobre o que Deus pensa de você. E eu queria ler um salmo 139, 13, 14, que fala... Tu criaste cada parte do meu corpo, tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, eu te louvo porque deves ser temido, tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Uau. É isso aí. A gente foi criado a imagem e a semelhança dele. E ele tem um amor imensurável por nós. Esse aí está falando, não se importe com o que os outros pensem de você, se importe com o que Deus pense de você. E é o que ela acabou de ler, Deus te acha maravilhoso. Então, você tem que se achar maravilhoso também, porque Deus acha isso de você. Então, reflita sobre isso. Perfeito. É isso aí. É isso aí, galera. A gente termina esse nosso momento aqui, esse nosso vídeo, esse nosso clipe, esse nosso debate com a frase, diga não ao... Bullying. Bullying, perfeito. Dá um tchau para a câmera lá. Tchau, galera. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí, galera. É isso. Eu achei muito bom, cara. Muito bom, muito bom.